Bom, pessoal, vou dar dica hoje, tá, de como limpar a chapinha depois que você fez progressiva. Como vocês podem ver, a minha tá cheia de resíduo, tá, que eu acabei de retocar minha progressiva. Olha só, as placas estão aqui, ó, bem embaçadinhas, tá? E aí, o que você vai fazer? Eu já desliguei a minha, tá? Antes de deixar ela esfriar por completo, a minha estava em 230 graus. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pasta, tá, que eu tenho aqui, da Alize. É uma pastinha branca, assim, ó, tá? Uma cera. E aí, vem um paninho junto, quando eu comprei, veio o paninho, tá? Essa pasta, acho que ela custa, sei lá, uns vinte e poucos reais. E aí, ó, eu pego um pouco dela, tá, com esse paninho aqui. Lembrando que o pano tá seco, tá, e limpo. E aí, você vai vir aqui, ó, lembrando que a chapinha tá quente ainda, tá? Então, cuidado quando for fazer isso. O que que eu recomendo? Você calce o paninho. Você pode usar outro e faça isso aqui, ó. Aí, você vem aqui, ó, dá uma encostada e passa pra limpar. Com cuidado, tá, pra não queimar a mão, porque a chapinha tá bem quente. Eu até dei uma queimada aqui na minha agora. Melhor vocês esperarem ela esfriar um pouco mais, tá? E como a cera é meio molhada, né, a tendência é que o pano esquente muito rápido quando vocês encostarem na chapa quente. Então, cuidado. E aí, eu limpo aqui, ó, as laterais da minha prancha. Ó, vai saindo aqui, tá? Esse resíduo da progressiva que eu utilizei. Eu recomendo que vocês façam isso todas as vezes que vocês usarem, tá? Pra que dure mais tempo, né, a prancha de vocês. E... Pra que você não guarde suja também, né, gente? Que acho que é meio antigênico eu ficar guardando a prancha cheia de resíduos, tá? E aí, ó, eu gosto de passar em toda ela aqui, não só em cima. Passa nas laterais também, lembrando, cuidado, né, porque tá quente, ó, a sujeira, ela sai. Daqui a pouco eu filmo pra vocês aí, ao contrário, vocês vão ver, tá? Sai toda a sujeira. Se você não tem essa pasta, não tem problema, você pode fazer esse processo aqui, é... Usando... Só um pano seco, tá? Mas aí você faz com ela bem quente. Desligou, já... Já vem com o pano quente, mesmo um pano sem nada. Seco sempre o pano, tá? Não é pra passar pano molhado aqui, não. E aí você já vem passando. Não se esqueçam das laterais da prancha, tá? Tem gente que esquece, mas tem que limpar aqui a lateralzinha. Porque fica resquício, tá? Também de progressivo aqui nos cantos. Então... Passem aí também nas beiradinhas da prancha, tá? Se for possível aí. Pra tirar, não ficar nenhum resquício, tá? Porque se não, cada vez que você liga a prancha, isso aí que já tava aí... Já tava aqui, né? Vai... Aquele produto vai ficando aqui. Vai oxidando, enfim. Foi um vídeo bem rápido. Opa! Eu só queria mesmo mostrar aqui pra vocês, tá? Como que eu faço. Pra manter minha chapinha limpa e nova por mais tempo, ó. E aí a placa fica aqui, ó. Espelhadinha de novo. Bem limpa, tá? E aí é só aguardar. Agora ela já vai terminar de esfriar e eu vou guardar, tá? Então lembrando, como eu falei, olha nos cantos, tá? Porque sempre fica resquício aqui nas bordas. Cuidado, tá? Pra limpar bem limpo e ficar aqui com a sua plaquinha brilhando. Pode ser da marca Lisée, tá? Não tem problema. Agora eu vou mostrar pra vocês a sujeira que saiu. Mas eu recomendo a pasta. Eu acho que essa pasta ela é boa, tá? Pra fazer isso, sim. Independente da marca de progressiva que você usa. E da marca de chapinha, tá? Que você usa. Não tem problema. Igual essa aqui é no titânio, mas o limpador é da Lisée. Não tem problema, tá, gente? É placa de titânio. Da mesma forma que a da Lisée. Então dá pra limpar normalmente, tá? Então eu tô averiguando aqui que tem um pedacinho até que ficou com uma sujeirinha ainda. Tô tirando, porque eu quero guardar ela sem nada, tá? De resquício de progressiva. Pra minha prancha durar aí anos e anos. Então é assim que eu faço, tá? Pra limpar. E aí usa muito pouquinho, tá, gente? Pra fazer isso. Então essa pasta vai durar bastante tempo aí. Então olhem só, ó. Como sai sujinho, tá? Às vezes sai bem mais do que isso. É porque eu passo pouco produto no meu cabelo, tá? Então até que não sai tanto. Mas tudo isso que você não tira, fica aí corroendo, tá? As suas placas de titânio. Então, como eu falei, sempre que possível, utilize aí o limpador adequado. Se não for possível, façam com pano limpo, né? Terminou. Vai conforme for passando no cabelo. Deixa o paninho dobradinho assim, mesmo sem nada. E passa ele, sabe? Igual se fosse passar roupa. Que o resquício vai ficando também, tá? Mas a pastinha é boa que ajuda a polir a placa também, tá? Não risca nem nada. Não me perguntem de bombril ou outras coisas que eu não usei, tá? Eu comprei a pasta justamente pra essa finalidade. Pra não ter que usar outras coisas aí que não sejam recomendadas pela marca, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Se você gostou da dica, deixa o like. Se já testou a pasta, conta aí nos comentários, tá? Se você usa outra técnica, fala aí também que eu fiquei curiosa pra saber. Beijo e até o próximo vídeo.